Todo dia, pessoal, eu peço pra Dona Madalena fazer uma misturinha, ó, porque, ó, hoje, o arroz Sobrou no almoço, sobrou três pedaços no almoço Minha avó não fez mais carne, ele não comeu, por quê? Porque ela não pegou e ele também não pega O arroz, ó, ó o feijãozinho, tá maravilhosamente bem É que eu cheguei um pouco tarde, ó, acabei que não trazer, mas Dona Madalena fez uma carninha de porco aqui, ó Que tá uma delícia, lá do Rangel, aqui de Rincão Mas pensa numa delícia que tá essa carne de porco, viu? E ele cria uns porcos bão, bacana lá, sabe? Uns porcos bonitão mesmo Rapaz, ele levou pra gente banha pra fazer comida, sabe? Ixi, levou um monte de coisa É uma maravilha, viu? É uma maravilha E aí eu falei, deixa eu levar lá uma carninha de porco pra eles Ó, é leite, gente É o leite